A partir de agora, está no ar, o programa Juntos e Misturados, apresentação Zé Bento, a nova sensação do momento. Zé Bento, Zé Bento, a nova sensação do momento. Segura aí, segura a mulherada, o Zé Bento está chegando e ninguém fica parado. Segura aí, segura a mulherada, o Zé Bento está chegando e ninguém fica parado. Olá, cheguei, cheguei mulherada, agora vocês vão sentir o ritmo da pisada. Olá, cheguei, cheguei mulherada, agora vocês vão sentir o ritmo da pisada. Simbora São Paulo, simbora Brasil, vem comigo! Zé Bento, Zé Bento, a nova sensação do momento. Agora eu fiquei sabendo, tudo o que aconteceu, então está tudo acabado. Entre você e eu, esse menino é o caminho, você se transformou. O nosso amor tão lindo hoje se desmoronou. Você jurou pra mim, não vai amar a mais ninguém, eu canto pra você. Tchuchu neném, tchururururu, tchuchu neném. Você todos os dias promete me deixar, estou de saco cheio, não vou mais te aceitar. Pra você não falta homem, pra mim não falta mulher A minha vida é livre, eu faço o que eu quiser Desfile meu caminho, você se transformou Nosso amor tão lindo, hoje se desmoronou Você jurou pra mim, não vai amar a mais ninguém Eu canto pra você, tchururururu, 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 tchururururu Tchururururu, 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 você todos os dias promete me deixar Já estou de saco cheio, não vou mais te aceitar Pra você não falta homem, pra mim não falta mulher A minha vida é livre, eu faço o que eu quiser Tchururururu, 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 tchururururu É isso aí, gente! Começando mais uma programação Juntos e Misturado, querendo agradecer a galerinha do Face Vocês que estiveram aí com a Programa Massa, um programa gostoso Verdade que os liberta com ele, com o Johnny, David Johnny, meu grande amigo E ele hoje está todo feliz, né? Vou te falar, está com a mamãe aqui no estúdio, junto conosco aqui Galera Massa, viu? Quem dera o Zé Bento está com a sua mamãezinha também aqui Assistindo ao vivo e a cores Hoje ela só assiste pelos vídeos que a gente manda Mas olha aí, que satisfação maravilhosa Está próxima essa galerinha, pessoas do bem O Johnny aí, conheço ele há mais de, o quê? Uns quatro anos já, né? Que ele está aqui na TV Sinec E o Zé Bento está aí chegando, andando aos caminhos dos sete anos Aqui pela essa família Sinec Bom, aos nossos grandes amigos internautas Muito obrigado pelo carinho Daqui a pouquinho nós teremos a presença da cantora Galma Hoje vai marcar presença cada vez mais Teve no nosso programa há 15 dias aí E voltou de novo, viu? Uma grande, eu gosto, o jeito dela cantar é muito simpatia É muito simpática e carrega esse brilho que a gente tem que agradecer A Deus por esse gesto maravilhoso Daqui a pouquinho pra vocês, tá bom? E estamos esperando também Edson Vander Quem não conhece o Edson Vander, grande rei do brega O cara canta, está vindo do Rio de Janeiro Falou, Zé Bento, acabei de posar Já já estarei chegando no seu programa Estamos aguardando aí até as 20 horas com certeza, tá bom? Teremos a presença também, daqui a pouquinho Cantando pra nós também do Rio de Janeiro Meu grande amigo Machado dos Santos Arrebentando, né? E ele que gravou o programa do Lucas de Alencar ontem E próximo sábado vai estar ao vivo e a cores, né? Do meu dia às 13 horas Programa Lucas de Alencar Voltando pra quebrar E a gente estava lá Fazendo essa festa, tá bom? Bom, isso aí Nosso programa vai prosseguir Com mais sucesso Com mais alegria Teremos a Dark Mel Hoje cantando também Pra nós aí E o trem vai ficando bom Tá bom? Bom, um beijo a vocês aí Que estão em Portugal Curtindo a nossa programação Muito obrigado pelo carinho Ao pessoal lá em Londres Ao Alexandre em Londres Falou, Zé Bento Hoje eu vou assistir seu programa Me falaram que seu programa é uma maravilha Obrigado E ele falou Que estava ligado no seu programa Ele falou Peguei o programa aí Programa gostoso E eu vi umas palavras lindas Que foi passado no programa Então é do meu grande amigo, John E agora vai seguir junto com o Zé Bento Galerinha lá em Londres Curtindo a nossa programação, tá bom? E agradecer o pessoal lá nos Estados Unidos Ao Wilson que está ligadinho conosco também Quero agradecer Lá em Angola Micaela Um beijo no coração, Micaela Obrigado pelo coração E o nosso Nordeste inteiro, né? Está aí pelo WhatsApp Acompanhando a nossa programação É show É Brasil Bom E falando em Brasil Vamos trazer esse grande cara Que canta e encanta Com o seu samba maravilhoso Vamos Vem pra cá Machado Dois Santos Simbora, Jane Simbora Malhação Se a terra gira Ficamos no mesmo lugar Eu quero ficar no seu braço Cansado de tanto ia-ia Malhação Coração Flexão O canto da dança é magia Bambeia, bambeia, pião Malhação Coração Flexão O canto da dança é magia Bambeia, bambeia, pião Comida gostosa é baiana Adoro o acarajé Chimarrão é coisa dos pampas Churrasco gostosa, mulher No samba também tem magia Carioca, um gozador Só vive pensando naquilo Seja no frio ou no calor Malhação Coração Flexão O canto da dança é magia Bambeia, bambeia, pião Malhação Coração Flexão O canto da dança é magia Bambeia, bambeia, pião Me deixa, me deixa, menina Mergulha nos braços seus A gente precisa da vida A vida precisa de Deus Se o universo e a terra gira Ficamos no mesmo lugar Eu quero ficar nos seus braços Cansado de tanto ganhar Malhação Coração Flexão O canto da dança é magia Bambeia, bambeia, pião Malhação Coração Flexão O canto da dança é magia Bambeia, bambeia, pião Comida gostosa é baiana Adoro o acarajé Chimarrão é coisa dos pampas Churrasco gostoso é mulher No samba também tem magia Carioca, um gozador Só vive pensando naquilo Seja no frio ou no calor Malhação Coração Flexão O canto da dança é magia Bambeia, bambeia, pião Malhação Coração Flexão O canto da dança é magia Bambeia, bambeia, pião Malhação Coração Flexão O canto da dança é magia Bambeia, bambeia, pião Malhação Coração Flexão O canto da dança é magia É isso aí, Jesus É isso aí, meu grande amigo Machado dos Santos Muito obrigado pelo carinho Simbora, salvou Simbora, Brasil Samba, 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 samba Puro samba Vamos lá Muito tempo eu fiquei sozinho Esperando pelo seu amor Caminhei por estrada de espinho Que dor, que dor Mergulhei no palco da ilusão Dei porrada na tal solidão Tudo pra poder chamar sua atenção Me cobrir com o pano da bandeira Eu fiz guerra sem fazer zoeira Mas você continua insistindo em não ver E agora, galera É isso aí, não tem mais espera No peito e na raça Eu cheguei pra ficar E agora, galera É isso aí Não tem mais espera No peito e na raça Eu cheguei pra ficar Sucesso, sempre um sucesso Machado dos Santos Juntos e misturado Junto conosco No tempo eu fiquei sozinho Esperando pelo seu amor Caminhei por estrada de espinho Que dor, que dor Mergulhei no palco da ilusão Dei porrada na tal solidão Tudo pra poder chamar sua atenção Me cobrir com o pano da bandeira Eu fiz guerra sem fazer zoeira Mas você continua insistindo em não ver E agora, galera Não tem mais espera No peito e na raça Eu cheguei pra ficar E agora, galera Não tem mais espera No peito e na raça Eu cheguei pra ficar Eu cheguei pra ficar Muito tempo eu fiquei sozinho Esperando pelo seu amor Caminhei por estrada de espinho Que dor, que dor Mergulhei no palco da ilusão Dei porrada na tal solidão Tudo pra poder chamar sua atenção Me cobrir com o pano da bandeira Eu fiz guerra sem fazer zoeira Mas você continua insistindo em não ver E agora, galera Não tem mais espera No peito e na raça Eu cheguei pra ficar E agora, galera Não tem mais espera No peito e na raça Eu cheguei pra ficar É isso aí, o melhor do sucesso É pra vocês sempre continuando Chegando mais sucesso Simbola! Essa história, essa é pra minha avó Minha avó e minha tia Maria nasceu num pé De abunda também, de Guiné Macumba pra ela, compadre Somente lá no candomblé E aí, e aí E nas outras bandas Ela salta de banda A Maria é muito levada Mas ela é boa de samba A Maria nasceu A Maria nasceu num pé E a ruta também, de Guiné Macumba pra ela, compadre Somente lá no candomblé E aí, e aí E nas outras bandas Ela salta de banda A Maria é muito levada Mas ela é boa de samba Não banda no terreiro da vovó Ela nunca está só Está sempre acompanhada Com o vovô que é muito amado E tem seu patoá abençoado E quando vem chegando a hora grande Ela diz, eu sou de Gandhi Ele diz, sou de Oxalá Então pra que temer o povo de rua Se a vovó é a dona do Congá Maria nasceu num pé E a ruta também, de Guiné Macumba pra ela, compadre Somente lá no candomblé E aí, e aí E nas outras bandas Ela salta de banda A Maria é muito levada Mas ela é boa de samba Não banda no terreiro da vovó Ela nunca está só Está sempre acompanhada Com o vovô que é muito amado E tem seu patoá abençoado E quando vem chegando a hora grande Ela diz, eu sou de Gandhi Ele diz, eu sou de Oxalá Então pra que temer o povo de rua Se a vovó é a dona do Congá Então pra que temer o povo de rua Se a vovó é a dona do Congá Então pra que temer o povo de rua Se a vovó é a dona do Congá É isso aí, vamos aplaudir E vamos aplaudir meu amigo Machado dos Santos Obrigado, obrigado Que prazer recebê-lo mais uma vez Aqui no meu programa, cara Um dia maravilhoso E aquilo que eu te falei Hoje já foram Três músicas sertanejas pra Goiás Olha, que maravilha O pedido foi feito Eu sou sambista Mas sou compositor Então, o que a gente fala Você falou aquilo Eu achei um pouco forte Você descompositou Faz todos os estilos Mas a gente tenta fazer Tem um que não Só faço samba Eu só faço rock Não Eu sou eclético Então, exatamente Eu acho que o bom compositor É aquele que compõe vários estilos de música Pra não deixar desejar É, pra não deixar o canto Agora, quem é criado para o samba Quem é criado voltado para o sertanejo Tudo bem, pode fazer Mas eu acho Ainda dedico que o melhor compositor É aquele que compõe pra todos estilos Porque eu chego pra você Eu canto forró Eu gosto das tuas Não tem como você fazer um forró Pra você e falar Meu, eu só sei fazer samba Mas aí fica ruim, né? Então é isso aí Mas o Machado Que esteve ontem Na gravação do programa Lucas de Alencar Que vai ao ar Próximo sábado Viu, gente? Próximo sábado Programa Lucas de Alencar Voltando pra quebrar Um grande abraço ao Lucas Pelo canal 9 da NET E pelos canais 0108, aliás E um 86 da Vivo Então todos os sábados Meu dia Às 13 horas Programa Lucas de Alencar Onde o Zé Bento faz parte Também dessa programação Os cantores que queiram participar Podem entrar em contato com o Zé Bento Mas E foi bom receber você lá Cara Foi ótimo Gostei Que palco, hein? Maravilhoso Bom As meninas também Dançarinas boas Dançam bem Dançam bem Você canta Elas dançou Elas dançaram lá Três meninas bonitas Eu tenho até medo de dançar o samba Porque eu não sei sambar Nada Dançar o forró Eu gosto Porque o forrózinho Chama o Zé Bento pra mandar Agora tu veja bem Eu danço o forró Danço samba Bolero Só não gosto de dançar salão Olha E é compor Não, mas cada um tem A minha fraqueza é dança de salão Que eu não gosto também Certo Então aí O Machado dos Santos O Machado Está aqui em São Paulo Já está Morando Já está morando aqui em São Paulo Se fixando cada vez mais Porque a gente tem uma interligação Com o lugar onde a gente mora Que é o Que nem no seu caso O Rio de Janeiro E hoje está se estabelecendo em São Paulo E lembrando O Machado A gente deixa até aqui ciente Que São Paulo É uma cidade de alta Onde ela dá várias oportunidades O Rio de Janeiro É poucas TV web Praticamente não tem Tem umazinha Que eu descobri Sem querer No centro do Rio de Janeiro Uma ou duas Só E não tem mais Aqui você vê Tem 15, 20, 30 E acho que tem até mais que isso Que eu não conheço todas Eu não conheço todas Tem até em comunidades também Vários tipos E lá não tem nada Lá não tem Assim a oportunidade Do cara que é amador Fazer um começo do trabalho Aqui não Aqui você Se você tem trabalho Como eu tenho De muitos anos Muitas músicas elaboradas Eu fico a noite Às vezes fazendo registro De SRC Que é a nossa garantia Com certeza Me meter a mão No que é a nossa obra Você sabe disso E fico trabalhando E registrando música Entendeu? Pela internet Através da nossa Associação de Compositores Então a gente tem que fazer isso E aqui a gente tem Uma oportunidade muito grande São Paulo Para mim Uma cidade maravilhosa Eu conheci São Paulo Em 82 Viajando Trabalhava numa Multinacional também Trabalhei um bom tempo E fazia muito curso Fiz curso aqui Fiz curso em Campinas Água de Lindoé Água de São Pedro Fiz curso no Morumbi Mas era rapidamente Passava por aqui E eu disse um dia Um dia eu volto A essa cidade Para trabalhar na música E voltei Maravilha Demorei Mas custei Mas cheguei Pois é E os espaços Graças a Deus que saúde E o bom que os espaços Vai dar prosseguimento Você vai De um Vai para outro E aí um vai informando Como que funciona Para outros E aí você vai Prosseguindo o teu trabalho Passo a passo E isso é que é importante Porque nem você Eu conheci você Lá no Carlete Soares Nas domingueiras Do Carlete Soares Que passa pela TV Encontro com os Amigos E já estamos lá Lá amanhã Então é bom demais Aí veio no meu programa Já foi no programa Do Lucas Alencar Tem outros programas Na Gina Aliette Lá Ui gente Hugo também Aí é só Então é isso É o prosseguimento De um trabalho bem feito E também quando a gente fala Assim ó Deixa eu ir para o bar No bar tem negócio De compositores Que você nem imagina O que acontece Não é história não A mulher tem que deixar O cara trabalhar no bar Pensa que a gente Também não bebe Mas chega lá no bar A gente bate um papo E ah essa música Quer música para lá Música para cá Não tem um fulano Que precisa de uma música E você vai sempre E negociando Tem que deixar ir para o bar Maravilha Aí o Paulo Luiz Ela está rindo em casa Está rindo É meu O pessoal está rindo em casa O trem é doido Bom E aí quem quiser Contratar O mesmo gravado Os músicos no Machado Dois Santos Como é que faz? São Paulo 11 né 961 470 555 São Paulo E 21 Que é Rio de Janeiro É meu zap também Que é 987 890482 21 né 987 890482 E o YouTube E o zap Machado dos Santos Os dois estão lá Com vários shows também Tá E a gente faz trabalho Aí no Brasil todo Entendeu? Maravilha Estamos aí Obrigado Obrigado a vocês Obrigado o público todo aqui Volte sempre E o mundo todo Você falou Londres Portugal Angola Com certeza Estão todos lá ligadinhos Nos Estados Unidos Todo mundo E Portugal também Tem um pouquinho de sangue Da minha mãe Também tem lá O meu bisavô lá Tá tudo em casa Valeu Machado Um abraço Obrigado Vamos aplaudir Machado dos Santos É isso aí É isso aí meu amigo A programação do Zé Bento Sempre Juntos e Missionados Grande abraço Aqui é o Carlito Soares Amanhã tem domingueiras Viu? A partir das 13 horas Das 13 Às 20 horas Programação lá Encontro com os amigos Domingueiras Encontro com os amigos Entrada franca Cantores que queiram participar É só chegar E dizer Eu vou cantar E a gente já Coloca na hora Para cantar lá Tá bom? Então vamos lá Prestigiar essa festa Tá bom? Nós temos o que aí? Vamos no comercial agora? Pode? Bom E agradecendo a vocês Daqui a pouquinho Nós temos a presença Da cantora Galmar É meu pai Da cantora Galmar Daqui a pouquinho Eu tenho um carisma Muito gostei Do jeito dela Do estilo simpatia Em primeiro lugar Isso é muito importante E diretamente Do Rio de Janeiro Acabou de chegar Aqui conosco Edson Vander Daqui a pouquinho Cantando Esse cara Ele canta E ele fala assim Eu sou brega Isso é Faz tempo E ele canta mesmo Sou brega Eu não vou nem falar Porque se eu falar mais Aí vai ficar Aí dizer Ah Zé Bento Você está quebrando já A atração É meu pai Ficar quietinho Bom E deixa eu falar aqui Para você que queira gravar Seu CD Está desesperado Chegou o momento certo Deixa eu falar Mandar um abraço Aqui ao meu amigo Beto Digital Gravações Olha só Orçamento sem compromisso Produção e gravação de CD Com qualidade digital Viu Ainda faz arte de capa De CD Poster Cartões de visita Gravação de DVD Vinhetas Inglit E muito mais Entrar em contato Com meu grande amigo Beto Pelo telefone 011-949-6570-83 Ou 998-73-0961 Beto Aí chegando com você Digital Gravações Essa eu assino embaixo O nome do Zé Bento Está junto aí Com E se você achar Que está caro Parceladinho Bonitinho Mas que você vai sair Com o CD Prontinho Com certeza Vai sair Tá bom Bom E eu falando aí Mandando um abraço aqui Para o Lucas E também para a Mônica Então sempre ligadinho Eles ficam lá em casa Os dois Os passarinhos Juntinhos Fica assistindo lá O Zé Bento Programação Programa Lucas de Alencar Que vai ao ar Todos os sábados Do meu dia Às 13 horas É ou não é, Jane? Programa Lucas de Alencar Voltando para quebrar Cantores que queiram participar Podem estar entrando em contato Com a produção do Lucas de Alencar Ou mesmo falando com o Zé Bento O programa que vai ao ar Todos os sábados Do meu dia Às 13 horas Pelo canal 9 Da NET E pelos canais 08 E 186 Da Vivo Programa Lucas de Alencar Voltando para quebrar Bom E agora Mandar um abraço Ao meu grande amigo Lá em Iubatuba Ele é E o Santana É ou não é? Simba! Olha só Que brega gostoso Esse é A Paixão do Brasil Ela foi embora E me deixou Só assim Sem seu amor Dizendo que não me quero Pois é Isso aí Eliesio Santana Santana Show para contato Doze Zero Nove Sete Meia Três Zero Sete Meia Sete Aí a produção Do Eliesio Santana Esse aí É o brega Mais bom do Brasil Grande abraço Aí Eliesio Santana Lá na cidade De Iubatuba Ligado na nossa programação Tá bom? Bom E agora Vamos continuar Nosso programa Trazendo essa personalidade Venha no meu programa Gostou Voltou E vai cantar para nós Vem para cá Cantora Ela não gosta Que chama de cantora não Mas é porque Ficou tão vago Esse nome assim Que é muito rápido E ela vem que nem um raio Minha grande amiga Galmar Vem cantar Para nós Simba! Simbora São Paulo Simbora Brasil Salta Jane Não sei De onde eu venho Não sei Para onde vou No caminho Que eu passar Eu quero lembrar De alguma coisa No ar Caminhos que me levam ao tempo Eu ando somente por você Meu bem Eu quero encontrar Com você Eu quero lembrar Eu quero lembrar No caminho Que eu passar Que você existe Meu bem Em algum lugar Não sei De onde eu venho Não sei Para onde vou Para onde vou Mas eu quero encontrar Eu quero lembrar Com você Meu grande amor Porque existe o sol As estrelas No céu A brilhar Você é tão distante Como as águas do mar A vida me fez A vida me fez um silêncio Eu sofro por dentro Sem você saber Meu bem Eu sou Ovelha meiga Eu amo você Porque existe o sol As estrelas No céu A brilhar Você é tão distante Como as águas do mar Eu quero ser a chuva Para molhar você Enquanto você Podia ser o sol Para me aquecer Nos dias de verão É sucesso, é alegria É Galmar Cantando pra nós Com seu ambitismo E seu carinho Maravilhoso É bom demais Não sei De onde eu venho Não sei Para onde vou Mas eu quero Encontrar Com você Meu grande amor Porque existe o sol As estrelas No céu A brilhar Você é tão distante Como as águas do mar A vida me fez um silêncio Eu sofro por dentro Sem você saber Meu bem Eu sou Ovelha meiga Eu amo você Porque existe o sol As estrelas no céu A brilhar Você é tão distante Como as águas do mar Eu quero ser a chuva Para molhar você Enquanto você Podia ser o sol Para me aquecer Nos dias de verão Nos dias de verão Sucesso Sempre sucesso É isso aí Vamos aplaudir A Galma Que coisa boa Que sucesso Que alegria Sucesso Simbora Quando a noite chegou O sereno caindo Molhando a paisagem E você pra mim sorrindo E me se aproximou Falando pra mim Lindas palavras de amor Eu me apaixonei Vivei o meu amor Com muita emoção Pra gente se amar Com a força do coração Eu não posso mais Ficar sem você E você sem eu Não sei Não Como vai ser Eu não posso mais Ficar sem você E você sem eu Não sei Não Como vai ser Sucesso Sempre sucesso Galma É sucesso Essa eu gostei Só não balanço Quando amanheceu Você se despediu No seu camaro branco Você partiu Meus olhos vermelho Chorando de amor Onde você foi Volte meu amor Eu não posso mais Eu não posso mais Ficar sem você E você sem eu Não sei Não Como vai ser Eu não posso mais Ficar sem você E você sem eu Não sei Não sei Não Não Como vai ser Eu não posso mais Ficar sem você E você sem eu Não sei Não Não Como vai ser Não Eu não posso mais Ficar sem você E você sem eu Não Não sei Não Não Como vai ser Eu não Eu não posso mais Ficar sem você É isso aí Vamos aplaudir Galma É sucesso Minha querida Você fez Você fez o Zé Beto Relembrar um pouco o passado É mesmo Com essa Que é uma lambadinha gostosa É boinha, né? É Eu não sei Agora a gente vê Ela chega aqui Calmamente Não é à toa Que ela colocou Galmar Galmar Aí chega calmamente Canta aqui Tá E todo mundo fica lá E depois ela agende E solta o trem E ficou bom demais Ficou boa, né? Essa lambada Ficou maravilhosamente Esse CD É dançante mesmo? Ou como é que é? Você disse Não, vamos um pouquinho Paralizar E um pouquinho Para dançar Não O mais romântico Que tem É essa Essa que eu Cantei É a primeira É porque É Não sei para onde vou Que é o nome da música, né? Tá certo Também da minha autoria Como essa lambada também É sua autoria essa lambada? Eu sou compositora Gente do céu Pois eu vou te falar Eu me apaixonei por essa música É mesmo Eu vou te falar Eu gosto O pessoal vem aqui O pessoal não quer ver o Zé Bento suar não Aí fica cantando Mas é porque o pessoal dizia assim Não, tem dó do Zé Bento Porque eu tenho que baixar mais Tenho que ficar mais no atlético Mas Galmar Eu só tenho que agradecer A você Com esse carismo Com esse jeito Eu que agradeço Zé Bento Muito obrigado Mais uma vez Agradeço a Deus Por mais uma vez Eu estar aqui E espero voltar também Outras vezes Se você me convidar É lógico Já faz parte da casa E você está aqui Eu vou te convidar Além de estar aqui Convidar para você ir na Rádio CDK Music Será um prazer Falar sobre o seu trabalho A gente Se você disser assim Zé Bento Eu quero ficar duas horas lá com você Batendo papo A gente fica duas horas Ouvindo música Tocando e fazendo aquele barulho Então é as terças E quinta-feira Das 20 às 22 horas Programa Rádio CDK Music Então estamos aí A mil por hora Programa Juntos e Misturado E eu gosto de bater papo Junto No meu programa Tanto na rádio Como na TV E você está convidada A ir lá um dia No bate-papo Conosco Obrigada mesmo Valeu E aqui você vai vir Quantas vezes Eu não vou falar agora Porque o mês de setembro Ficou todo lotado Muita gente Pediram Inclusive hoje Estava para vir mais cantores E acabou não aparecendo O que eu deixo firme É uma coisa Viu Galma Eu sou um cara assim Eu abro espaço Para que as pessoas Venham no meu programa Participar Fazer a festa Quando a pessoa falta Sem dar uma justificativa Aí a história muda Que aí No meu programa Não vem mais Você entendeu? Tá certo Eu acho que é isso Eu não estou aqui Para ganhar dinheiro Não estou aqui Para esbanjar Ou mesmo Ferir alguém Eu estou aqui Para mostrar o trabalho De todos E o meu trabalho também Eu acho que um Ajudando o outro Agora pessoas que vem Marcam para vir Participar no programa E não aparece Eu acho que não merece Segunda chance Porque a segunda chance Só merece para as pessoas Que sabem explicar O motivo E o porquê De não aparecer É isso? Com certeza Se eu marcar De eu ir Eu vou A não ser Que Sim Pode acontecer Se a nossa maior Aconteça Aconteça Uma coisa Aí tem como ir mesmo É verdade Mas ainda assim Tem celular Para avisar Porque eu falo Para o pessoal Quando o pessoal Agenda comigo Eu falo Você tem até Quarta-feira No máximo Quinta-feira Para falar Se vai poder vir Ou não Porque tem várias pessoas Que querem participar Aí você abre espaço Para aquelas pessoas Aí quando chega No dia certo Não aparece Você deixou pessoas Que poderiam Estar vindo no lugar E não veio Então Já teve muita gente Que fizeram isso aí Com o Zé Bento E agora está doido Para voltar E eu falo Não tem espaço E não tenho Mesmo até A pessoa aprender E saber Porque eu acho Que o compromisso É compromisso É compromisso Se olha Eu sei que você Se desloca de longe Esse rapaz aqui O Anderson Wander É um cara De grande sucesso O cara que Esse aí A gente tira o chapéu Ele acabou de chegar Do Rio de Janeiro Ele veio do Rio de Janeiro Para participar Do meu programa Hoje Especialmente Acabou de chegar Mas ele veio de lá Hoje Ele ligou para mim Zé Bento Eu estou indo Eu estou chegando aí Eu vou chegar Umas e sete e pouco Mas estou aí E está aqui A distância que ele veio Você também Você se desloca Assim como o Machado De Santos Se desloca de longe Para vir no nosso programa Então eu acho que Imagina se você chegar aqui E cadê o apresentador Não veio hoje Não é uma falta De ética Aí não tem Não tem Apresentação Não é Um dia Gente Eu vim sempre De carro Para cá Aí quando eu cheguei Estava todo travado Não tinha como E liguei Para a direção Na TV Sinec E eles falaram Zé Bento Está aqui o pessoal Falei Gente Pelo amor de Deus Segura o pessoal Estou chegando Parei o carro No metrô Próximo do metrô Peguei o metrô Para poder chegar aqui Porque não tinha condições De chegar de carro Mas tinha que estar aqui Para mostrar ao pessoal Que a gente tem que ter responsabilidade Não é verdade? Com certeza Mas deixa isso para lá O importante é saber Do seu trabalho Nós já estamos batendo Estamos conversando aqui Como que não Não está ligando aí Mas Galmar Você tem esse teu jeito Esse teu carisma A gente percebe Até pelas pessoas Que te acompanham Pelas pessoas Que estão junto com você Olha ali os fãs Os fãs estão aqui Olha que pessoas maravilhosas Grandes personalidades Porque as pessoas Que acompanham Sempre sabem valorizar O cantor E você Com certeza Está de parabéns Obrigada Pessoas como você Só tem a ganhar Muito mais com o Zé Bento Pode ter certeza Que em alguns lugares Que você queira participar A gente vai colocar Desde já Já convido a você Ir para Domingueiras Lá é domingão Você chega lá Junto conosco E canta É mais de 50 atrações E entrada franca Leva a galera toda lá Quem quiser entrar lá É muito gostoso Ali na rua Bento Freita Meia-meia Ali no centro de São Paulo Aí na Praça da República Então todo domingo Tem o programa Encontro com os amigos Do nosso grande amigo Carlinhos Soares E o Zé Bento está junto E você pode É uma das nossas convidadas Obrigada Zé Bento Com certeza irei sim Maravilha E a gente vai lá Tá bom E quem quiser contratar A Galmar Ou mesmo Gravar suas músicas Como é que faz? Entra no meu e-mail Certo É Graca Galmar Arroba GMAI .com E no Facebook Ou no Facebook Galmar mesmo Tá certo Galmar E o Olha O pessoal Às vezes o pessoal Não tem vontade De passar o telefone Porque eu vou te falar Telefone é complicado A gente A gente passa E a gente acha brincadeira E fica ligando Altas horas Ou mandando mensagem Importuna Deixando a gente Então às vezes As pessoas passam mesmo É o Facebook E realmente o e-mail E isso é mais prático É mais prático Mais prático Agora o telefone Tá na capinha do CD Na capa do CD Tá escondidinho lá Tá escondido Bom E lembrando pra vocês E se você tá aqui pronta Pode mandar um abraço Ou um alô pra galerinha Agora sim Oi gente Gente linda Maravilhosa Pernambuco Vou falar de novo Pernambuco Que é a minha cidade Pernambuco Vejam vocês Alagoas Aquele abraço No coração De cada um E mandar um alô Pro meu mano Que tá lá na baixada Esqueci o nome Do lugar Esqueceu o nome Do irmão Não Do irmão não É Dorjival É uma graça É uma simpatia Daí aquele abraço Pra vocês Beijão linda Você tá aí Ó Pra você Sá É bom demais Galma Obrigado pelo carinho Minha linda Que Deus te ilumine Sucesso Obrigada seu Bento Muito obrigada Mais uma vez Em breve voltarei E continue Sendo essa pessoa Maravilhosa Que com certeza Irá cada vez Melhor Tá bom É Galma Vamos aplaudir Gente É É É É isso aí Desde já Quero agradecer Mais uma vez A vocês Mandar um abraço Aqui Antônia Mendes Amanhã estarei Lá em São Bernardo Na casa da nossa Grande amiga Antônia Mendes Amanhã Parabenizando ela Por mais uma Primavera E o Zé Bento Vai estar amanhã Junto com o Dark Mel Vamos lá fazer Essa festa Maravilhosa Com todos Que estarão Presente Viu Antônia Mendes Beijo no coração Minha rainha Que Deus te ilumine Cada vez mais Um abraço Aí ao Lúcio Santos Também Obrigado aí Pelo carinho De vocês Amanhã estaremos aí Não é isso Vamos lá Jânio Bom E agora Vou trazer Essa atração Maravilhosa Veio direto Do Rio de Janeiro Tô falando sério Ele que está Sempre na GNT Viu É No programa Do meu grande amigo Também Nerivan Silva Todos os sábados Viu A partir das 14h30 Até as 18h30 Ó Tá lá E ele tá lá Quando não tá no jurado Tá cantando É meu compadre E hoje Presença no meu programa VIP Vem pra cá Meu grande amigo Que ele faz Ó Peraí gente Tem que ter calma Nessa hora Porque esse cara Não é qualquer um Não O cara É de sucesso É um cara De uma longa história Com um trabalho maravilhoso Mas eu tenho que chamar Com carinho Vem pra cá Edson Vander Vamos aplaudir É sucesso Meu patrão Vamos cantar Vamos cantar Simbora São Paulo Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega Depois do rei Roberto Eu subo no palco Aí o bicho pega Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega Depois do rei Roberto Eu subo no palco Aí o bicho pega Quando subo no palco As fãs se agitam E choram aos gritos Com a minha guitarra Agito levando As fãs ao delírio Canto as canções do Roberto Sou mensageiro do amor Cantando prega Me dizem que sou um terror Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega Eu deixo as mulheres malucas Com as minhas canções Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega As minhas loucuras Conquistam qualquer coração As vezes meus jeitos Estranham de me vestir e cantar Até pensam que sou maluco Mas não vou mudar O rei O rei Animir esse jeito Que tenho de contagiar Por isso eu sou prega E amado por onde eu passar Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega Depois do rei Roberto Eu sugo no palco Aí o bicho pega Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega Sou prega Depois do rei Roberto Eu sugo no palco Aí o bicho pega Às vezes meu jeito estranho me destino e cantar Até pensam que sou maluco, mas não vou mudar O rei admira esse jeito que tenho de contagiar Por isso eu sou brega e amado por onde eu passar Sou brega, sou brega, sou brega Sou brega, sou brega, sou brega Depois do rei Roberto eu subo no palco aí o bicho pega Sou brega, sou brega, sou brega Sou brega, sou brega, sou brega Depois do rei Roberto eu subo no palco aí o bicho pega Depois do rei Roberto eu subo no palco aí o bicho pega Depois do rei Roberto eu subo no palco aí o bicho pega É isso aí, vamos aplaudir Anderson Wander Anderson Wander é sucesso, é alegria Cada dia que passa és a dona do meu coração Cada dia que passa esqueço o que é solidão Você tem que entregar o seu amor Tem que sentir meu calor Tem que sentir minha emoção Porque tudo já se bastou O amor tomou conta do meu coração Vivendo uma vida que nunca vivi Sofrendo e tão sozinho na solidão Logo que te conheci Senti emoção Você veio pra mim E acabou minha solidão Você tem que entregar o seu amor Tem que sentir meu calor Tem que sentir minha emoção Porque tudo já se bastou O amor tomou conta do seu coração Sucesso, sempre sucesso Edson Wander, Juntos e Misturado Na TV Cineco, é bom demais Vivendo uma vida que nunca vivi Vivendo uma vida que nunca vivi Sofrendo e tão sozinho na solidão Sofrendo e tão sozinho na solidão Logo que te conheci Senti emoção Você tem que entregar o seu amor Você tem que entregar o seu amor Tem que sentir meu calor Tem que sentir minha emoção Porque tudo já se bastou O amor tomou conta do meu coração Do meu coração Sucesso Do meu coração Do meu coração É isso aí É o grande amigo Edson Spander Edson Wander, sucesso Alegria ou não é, Gene? Alegria ou não é, Gene? Alegria ou não é, Gene? O pássaro ferido Para não soltar o grito Nem ver o pranto rolar O pássaro ferido sou eu Sem as cicatrizes do corpo Mas a alma está sofrida E por dentro há ferida E por dentro há ferida E por dentro há feridas E por dentro há feridas Me matando pouco a pouco Um pássaro ferido sou eu Sem cicatrizes no corpo Mas a alma está sofrida E por dentro há feridas, me matrando pouco a pouco Ninguém sabe, ninguém vê Meu coração sangrando lento No sorriso eu disfarço o desejo e a vontade De outra vez amar teu corpo Ninguém sabe, ninguém vê Meu coração sangrando lento No sorriso eu disfarço o desejo e a vontade De outra vez amar teu corpo Alô Feira de São Cristóvão no Rio de Janeiro Todo ligadinho no programa do Zé Bento Vendo Edson Wander É sucesso, é meu Brasil É Rio de Janeiro Ligadinho Pássaro ferido sou eu Sem cicatrizes no corpo Mas a alma está sofrida E por dentro há feridas Me matando pouco a pouco Ninguém sabe, ninguém vê Pássaro ferido sou eu Sem cicatrizes no corpo Mas a alma está sofrida E por dentro há feridas Me matando pouco a pouco Ninguém sabe, ninguém vê Meu coração sangrando lento No sorriso eu disfarço o desejo e a vontade De outra vez amar teu corpo Ninguém sabe, ninguém vê É isso aí, vamos aplaudir Edson Wander Mais uma vez, estamos juntos Faz tempo que eu venho lutando Para trazer esse cara no meu programa Você me trouxe uma vez Não, no meu você nunca veio não Você veio no programa do Hugo Deu desprograma, não é? Mas do Zé Bento não Mas é um prazer Quem fala muito de você é o Roberto Sam É muito seu fã Roberto Sam, um grande abraço Meu grande amigo Roberto Sam Já tive o prazer de recebê-lo aqui no meu programa E ele falou Zé Bento, logo, logo tu chegando aí novamente Eu me adapto muito bem Com vocês lá no Rio de Janeiro Da forma que vocês Prestigiam tanto o programa Como valorizam o nosso trabalho Verdade Então por isso que nós Como os apresentadores Eu mesmo sou um cara que valorizo muito O cantor que vem no meu programa Não discrimino nenhum tipo de cantor Que vem Porque eu acho que o cantor Luta pelo que ele quer Faz o que ele gosta E isso é muito importante E o Anderson Wander Edson Wander É um cara que já tem uma Uma história bonita Mais de meio século Mais de meio século na estrada Cara, e você Você pega firme e fala Eu sou brega Mas sou feliz Mas é feliz Sou feliz Eu quero mandar um alô aqui Para meu empresário Paulo Rosito Galina Lá no Rio de Janeiro Também para Tereza Mello Lá em Ilicínia, Minas Gerais Que está na escuta E todos os amigos Lá da Feira de São Cristóvão A turma do resgate do brega Lá da barraca do João Noário Da minha amiga Socorro E da Daniele É um prazer muito grande Agora Anderson Edson Wander Eu fiquei Fiquei incrível Depois que eu Que eu adicionei Que eu falei Que você estaria No meu programa Né, divulguei Rapaz Foi tanta gente Do Rio de Janeiro Solicitando Amizade com o Zé Bento E falando Ok Eu sou daqui Da Feira de São Cristóvão Estou junto com o Anderson Wander Estou junto Ah, esse cara E pronto Eu falei Que coisa maravilhosa Eu vou aproveitar a oportunidade De falar de um show Que eu tenho dia 16 Lá no Rio de Janeiro No Cariocando É com a Selma Rios Vai ser titulado A Noite do Brega E eu sou o convidado Especial Desse show Lá no Cariocando Que fica Na Silveira Martins Lá no Catete No Rio de Janeiro Maravilha A Selma Rios Selma Rios Meu abraço pra você Estamos juntos E esse cara 992-292-26-0014 E de repente Eu estava sentado E de repente eu estava sentado Na mesa lá Marrocaria de Soares Dark Mel Vilma da Vataídes Produções Nós estávamos lá sentados E de repente Quem passa por mim Edson Wander Falei Não acredito Que esse cara Está aqui junto Há tempo que eu tenho A vontade de conhecer Pessoalmente Que a gente Só vinha mesmo Se falando pelo Face E tudo E hoje Tenho o prazer De receber aqui No meu programa Tá legal Eu quero falar Mandar um alô Pra minha compositora Dessa última música Que eu cantei É Cicatrizes no Corpo Uma grande compositora Da música popular brasileira A Jessy Lênis Um beijo pra vocês Jessy Lênis E a primeira música É de minha autoria Edson Franklin E Dr. Silvana A segunda É A exadona do meu coração É de minha autoria É do Almir Cavalcante E da Francis Neuma Aqui de São Paulo Cara Tá de parabéns Eu só posso desejar Pra você Sucesso E por essa simplicidade Porque você é um cara Que tem uma história bonita Já teve em programas E teve eles De alta Né E Hoje sempre junto conosco Quer dizer É um cara que Ele estando lá em cima Ou estando rente Ou estando qualquer lá Tá sempre junto Com certeza E eu acho bonito é isso É esse carisma É esse jeito Que você tem De achar que Todos estão juntos Não tem ninguém melhor Do que ninguém E você Meu Eu fico feliz De receber você Obrigado Eu também estou muito feliz De vir aqui no seu programa Você já faz parte do meu programa E vai participar Quando quiser Tá legal Semana que vem Estamos lançando As músicas do Paulo Rosito Que ele canta também E nós vamos fazer Todos os programas Aqui em São Paulo Inclusive o seu Walter Vieira Lá da Ilha do Governador Meu amigo Cantor Cantor e compositor Aí O pessoal não fez Estão falando Um abraço É meu amigo Pois é Amiga 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 E viajei Pra voltar E não voltei mais Aí o irmão dela O Almir Terminou a música E gravou E eu também regravei E tá muito boa a música Que é o título do meu CD É Isadona Do meu coração Inclusive eu não botei nem foto na capa Eu achei muito lindo Você travou Foi o coração aqui Com cadeado Corrente Pra mim Pra não passar mesmo É o 26º CD Olha Dá pra entender Já saí Muitas capas Olha 26º CD Você gravou Quantos vinil Vinil Eu gravei Um na Copacabana Um na Odeon Um na gravodisco E um na Chapuri Lá do Acre Do meu amigo Olha aí Esqueci o nome dele Pois é Mas é uma pessoa Que tem história Edson Wander É um prazer Recebê-lo no meu programa Aqui a TV Cinec Tá sempre aberto A sua disposição Pra você vir Nos participar Nas nossas programações Principalmente No programa do Zé Bento Que eu fico muito feliz E recebê-lo Feliz de estar aqui com você Obrigado meu amigão Um abraço a todos Um abraço Até logo Você quer ficar com o CD? Pois põe ele lá no cantinho Que o CD é nosso Obrigado É isso aí Vamos aplaudir Edson Wander Cara É história É alegria É contagiante Vão? Bom E agora Depois de falar Com esse grande inter Né? Esse grande interprete Da música Também da paixão No braço Ele é um cara show Né? Deixa eu falar Do melhor Do salgado Viu? É Você quer deliciar Um degustar Um delicioso Vou mostrar no vídeo Aqui né Jane? Simbora Jane Sauda pra nós Zé Bento Olha só E agora Publicidade Juntos e misturado O melhor do salgado E doce De melo Eita nós Confeitaria Melo É bom demais É gostoso É degustar O melhor do salgado E doce Não é isso? Valeu Jane Obrigado aí pelo carinho Obrigado aí Quero agradecer a todos Tá bom? Bom E nós temos mais algo Não né? Bom Deixa eu trazer agora Pra cantar pra nós Né? Essa mulher Que eu vou te falar Ela é um carismo É O Zé Bento Foi lapidando E tal Tá E hoje a menina Tá igual um sabiá Canta demais Vem pra cá Dark Mel Abelhinha Dolfo Ró Simbora Dark Mel Dark Mel A abelhinha Do forró Momento de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois Me abusa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher É ser tua mulher Sempre sucesso Sempre sucesso Aqui o meu Avelhinha do forró Música Avelhinha do forró Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso unido Testemunhas para que Nossos corpos suadinhos Suadinhos de prazer Amor Leva a fã de mim o que quiser Me usa Me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Leva a fã de mim o que quiser Me usa Me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher É isso aí, vamos aplaudir do Arquimel! Que maravilha, Arquimel! Você, lá no Face, você desbanja, tá muita gente assistindo, né? Tem bastante gente assistindo É, e manda um abraço pra galera lá Um beijo A toda a galerinha aí do Facebook Olha, gente, ela fica ali no Face, ali no celular As pessoas ficam aí, tá aí, ela Beijo, fulano Fala, quando chega aqui Também a Mônica A Mônica Alencar que tá assistindo A Mônica Alencar tá assistindo, né Mônica? Grande abraço a Mônica Beijo a esse casal E os dois pombinhos lá assistindo Maravilha Dark, é muito bom receber você no meu programa Sempre é bom estar juntos e misturados Fazendo essa festa maravilhosa Mas agora você segura que vamos terminar o programa juntos cantando Tá bom? Isso aí E oferecer essa música aí pra nossa querida amiga Mônica Mônica Essa cantora A Galmar Eu vou tirar esse nome cantora Por um, né Galmar Que vem nos prestigiar com seu sorriso Seu carismo E também Edson Wander Muito obrigado pelo carinho Ao nosso grande amigo Machado dos Santos E a todos presentes Vamos embora E sábado que vem estarei de volta Antônia Mendes Amanhã estaremos chegando aí Pra festa maravilhosa em São Bernardo do Campo Amanhã é Dark, né? Jenny, é nóis Simba! Sebento Sebento A nova sensação do momento Se é hora de você chegar em casa Cabeça faz o que de ano que tu vi Foi nada não, mulher Foi nosso carro Que deu o prédio só agora que saiu Se é hora de você chegar em casa Cabeça faz o que de ano que tu vi Foi nada não, mulher Foi nosso carro Que deu o prédio só agora que saiu Ai, ai, ai Você quer me engabelar Carro novo, não dá prédio Mas eu tô pra contar Ai, ai, ai Tu não acredita meu O prédio do nosso carro Foi um prédio no feneiro Hum, esse cheiro de bebida Minha querida, espere que eu vou lhe contar Fale logo, vamos que eu tô te esperando Eu não sei até quando vou ter que te aguentar Fala assim não, mulher, que eu te amo tanto Olha o seu canto pra mulher não vai entrar Ai, ai, ai Você quer me engabelar Olha a cara do bonito Descarado pra danar Ai, ai, ai Meu amor, não fala assim Venha pra junto de mim Deixa essa briga pra lá Isso é hora de você chegar em casa Acabou essa fada que o dia que tu viu Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu o prédio só agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Acabou essa fada que o dia que tu viu Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu o prédio só agora que saiu Ai, ai, ai Você quer me engabelar Carro novo, não dá prédio Mas eu tô pra contar Ai, ai, ai Tu não acredita meu O prédio do nosso carro Foi um prédio no feneiro Uh, esse cheiro de bebida Minha querida, espere que eu vou lhe contar Fale logo, vamos que eu tô te esperando Não sei até quando vou ter que te aguentar Fala assim não, mulher, que eu te amo tanto Pra ver se eu canto outra mulher não vai entrar Ai, ai, ai Você quer me engabelar Olha a cara do bonito Descarado pra danar Ai, ai, ai Meu amor, não fala assim Venha pra junto de mim Deixa essas briga pra lá Tchau, gente Tchau Tchau, tchau Até sábado Tchau Tchau, obrigado pelo carinho de vocês Valeu, valeu Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau